Fala meus amigos que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Hoje dia 17 de 8 de 2022, trago pra vocês uma oportunidade da empresa Cavalheiro Logística. É isso mesmo, ela está com vagas aí pra motorista. E quais são os requisitos que a empresa solicita? Você precisa ter disponibilidade para viagens, ter habilitação categoria E, experiência comprovada em carteira de trabalho. Também você, se você tiver experiência com câmera fria, será um diferencial pra empresa, tá? E a empresa também pede que você tenha um curso do MOP atualizado. Se você ainda não tem um curso do MOP, ou seu curso do MOP está atrasado, está vencido, você pode procurar a Central do Caminhão, que é parceiro do nosso canal. Eles facilitam a forma de pagamento e o curso também é 100% online. O link vai estar na descrição. Essa vaga é disponível aí pra Mercosul. Então você deve viajar lá pro Chile, Peru, Argentina, Uruguai e outros países aí do Mercosul, tá bom? Os interessados em trabalhar na transportadora devem encaminhar o currículo atualizado para rh.cavalheirolog.com.br com o título Motorista Tank. Se você ficou interessado nessa vaga, você deve copiar o e-mail que vai estar na descrição e enviar seu currículo 100% atualizado, tá bom? Se ficou alguma dúvida ou também uma sugestão, deixe aí nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.